Gravando, Guilherme. Olha o vento que vai. Esse é um vídeo histórico. Por quê? O último vídeo que a gente vai gravar de camiseta em Vancouver. Verdade, último. Sabe por quê? O tempo tá mudando, a gente tá no meio de setembro, vai começar a chover, e aí a gente vai ter conta de jaqueta, guarda-chuva, estúdio. Outono, inverno, as folhas já começaram a cair, já começaram a cair. Então, último vídeo de camiseta. Provavelmente o último. Profissões que pagam bem e não exigem diploma no Canadá. Quem não quer o bom e barato? Você não quer? Você não quer ganhar bem, mas não estudar muito? Excelente. Quando você era criança, você não falou assim, o que eu posso fazer? Tem que ter a minha vida inteira fazer isso. Não é verdade? Então, olha só, o site slice.ca elaborou uma lista de 20 profissões que pagam bem e não exigem diploma. Sabe o que a gente fez? A gente tirou as profissões que não tem interesse pro mercado brasileiro, pra vocês que estão aí no Brasil. A gente tirou as profissões que foram afetadas com a crise do vírus. E olha só, chefe de cozinha a gente tirou, bartender a gente tirou, ator a gente tirou, a parte alimentícia em algumas partes a gente tirou. Sabe por quê? Teve uma outra opção que a gente tirou agora há pouco também, que a gente tava analisando e foi assim... Vamos tirar também. Então é só o que interessa pro mercado brasileiro. Diferentes perfis. E outra, coloque nos comentários se alguma dessas profissões é a profissão que você deseja exercer no Canadá ou que você pensa em exercer no Canadá. Então vamos pra primeira? Vamos. Motorista de trânsito público, né? Trânsito público, né? Ganha de 31 mil a 72 mil dólares por ano aqui no Canadá. Eu tive um vizinho no meu apartamento que era motorista, ele se aposentou e voltou, acho que pra Ontária, eu não lembro onde. Ele se aposentou e voltou, moveu, né? E você precisa só de uma licença extra, né? Classe C. Classe C. É a licença de dirigir classe C. Sim. É o que basta pra você ser motorista e é uma profissão que paga bem. Sabe por quê? Não é todo mundo que quer ser motorista de trânsito público. Aí é o negócio que você fica sentado, você fica dirigindo, né? Atenção, segurança, responsabilidade, né? Outra profissão que paga bem. Você já viu aqui na rua, quando você tá andando na rua dirigindo, sempre tem uns rapazes medindo o terreno, assim? Ah, sim, sim. Medindo o terreno. É o Land Surveyors. É, Land Surveyors. Alguma coisa assim, é. Paga de 38 mil a 108 mil dólares por ano, em média, o salário, né? E você só precisa tirar uma licença profissional. Você faz um curso e você tira uma licença profissional. E a média é de 65 mil dólares por ano. Aqui com 65 mil dólares dá pra viver bem, né? É, fica a ideia aí. O pessoal que trabalha numa área semelhante no Brasil, tem essa parte de engenharia, construção. Inclusive a gente vai trazer outra profissão aqui. Também, de repente, é uma boa entrada. Você começa a fazer contato, tudo, né? Profissão técnica. É. Agora uma profissão que eu jamais faria. Eu não tenho perfil pra isso, cara. Eu acho que eu sei. Controlador de tráfego aéreo. Deve ser muito... É, é complicado. É. Qual é a vantagem? Você não precisa fazer uma faculdade. Você precisa ter um curso de Basic Radio Telephone Operator, operador de rádio telefone. E o inglês muito bom. E você precisa completar um curso que se chama Nave Canadá Training Program. Sim. Acho que tem a ver com navegação, óbvio, né? Óbvio que tem a ver com isso, né? Sim. Os pilotos de avião, até o tio Ani, se você estiver assistindo, que é piloto de avião, que estudou com o Caio, pode corrigir a gente aqui. Sim. Sabe quanto que ganha o controlador de tráfego aéreo? Tem que ganhar muito bem, né? Ganha bem. Eu acho que não compensa. É. Mas ganha bem. 47 a 169 mil. 169 mil dólares. Merece, né? Merece. Porque é uma profissão estressante. É. Com uma responsabilidade muito grande, né? Já pensou? Você não pode errar. Não tem margem para erro, né? Então, sem dúvida nenhuma, e é considerado uma das profissões mais estressantes do mundo. Sim. Imagina. Agora, uma outra profissão. Não exige faculdade. Eu? E você emigrou para o Canadá com essa profissão? Sim. Web Developer. Web Developer. Pô, cara, até hoje eu não sei, cara. Eu conheço você há 40 anos. É. O que Web Developer faz? Enrola? Fica enrolando cliente? Eu também não sei. É tipo o Flávio. É. Fica falando que vai fazer o site, que entrega o site. É isso? É. Eu emigrei como Web Developer na área de programação, né? E ainda é uma área boa ainda. Principalmente essa parte de programação, né? Você tem a parte do front-end, né? De quem faz as linguagens mais visuais, né? Que eu acho que eu não iria nada para essa área hoje. Não acho que está em alta. A não ser que seja em mais high-end jobs, né? Empregos que realmente precisam. Mas essa área de programação de computador ainda está muito boa. Coisa para web, app, tudo. Está ótimo, né? Excelente. Sabe quanto que recebe? De 32 a 75 mil dólares por ano, em média. De 32 a 75 mil. É. Foi a minha primeira profissão. Eu emigrei para o Canadá como Web Developer. E eu já fazia isso desde quando eu estava no ensino médio. Desde o ensino médio, né? Desde o ensino médio. Desde o colegial, né? Sempre foi a minha. Agora, sabe o que é legal? Você que está assistindo e fala assim, não, profissão técnica não. Essas profissões eu não quero. Eu quero uma profissão que me pague bem. Vou dar um exemplo. A gente está numa rua aqui que tem encanador, tem eletricista, tem pessoas na profissão técnica e tem o quê também? Morando na mesma rua. Atrás de mim, aqui tem uma pessoa que está lá, mas a casa do lado, a casa da esquina é o prefeito aqui da cidade que mora. Então, o prefeito mora com trabalhadores de áreas técnicas também, né? Isso que é legal do Canadá, né? Na esquina lá, o dono do restaurante onde a gente vai. O dono do restaurante que a gente vai é na esquina, né? É interessante isso, né? Agora, outra profissão. Aqui no Canadá, para você vender casas, você precisa de uma licença. Você não precisa fazer uma faculdade, mas para você ser um agente imobiliário, você precisa de uma licença. É um realtor, né? Realtor, realtor. E eu lembro que um dos primeiros empregos que eu tive aqui foi trabalhando como freelancer com uma senhora, que ela tinha empresa em North Vancouver. E ela tinha várias empresas, né? E uma das empresas dela era que eu, inclusive, na época eu fiz o site para essa empresa. Então, foi aí que eu descobri que para você se tornar agente imobiliário, você precisava dessa licença. que ela tinha como se fosse a área VIP dela para as pessoas que estão prestando esse treinamento para, naquela época, olha só como é que ela tinha visão. 15 anos atrás? Mais de 15? Não, não. 15 anos, né? É, 15 anos atrás. Naquela época, ela já tinha um produto digital que era treinamento para quem vai fazer a prova dessa licença. Olha só que fantástica. Legal isso, né? E ganha bem. Olha só. Se você é um agente imobiliário, é isso. Claro, tem a comissão, né? Se você for um bom agente. Sim. De 25 a 178 mil. Mas o inglês precisa ser muito sharp. O inglês precisa ser sharp. Contatos, a parte social, você tem que ser uma pessoa positiva. Tem que ser. É importante, né? Não dá para comprar uma casa com uma pessoa mal-morada, né? Não. Você compraria uma casa com uma pessoa mal-morada? Não. Eu não comprei nada com uma pessoa mal-morada. Eu não jogaria nem videogame à noite com uma pessoa mal-morada, viu Flávio? Agora é o seguinte, você fala assim, eu não quero nem fazer esse curso aí de agente imobiliário. Tem uma opção. Para vender carro aqui no Canadá, você não precisa de nenhum curso. Que é uma ótima opção. Uma ótima opção. Se você é um bom vendedor, dá para vender carro. O inglês não precisa ser perfeito, porque você vai lidar também com um brasileiro, com um estrangeiro, com pessoas que falam espanhol, né? É. Então é uma ótima opção um vendedor de carro, né? É, é. E claro, assim, agente imobiliário ganha mais. Bem mais. Agora uma aqui que existe. Essa parte de vendas é uma excelente área para entrar no Canadá. De entrada, assim. Se você tem um inglês bom desenvolvido. Se você tem o perfil, né? Aquela pessoa mais extrovertida, né? Gosto de conversar. Olha, é uma área excelente. É. Excelente. Agora, ó. Tem uma aqui que o pessoal vai dar risada. Mas eu vou falar o salário e o pessoal vai parar de rir. O pessoal vai rir, ó. Você já tá rindo, né? É, eu tô rindo. O pessoal tá dando risada e falou assim, não, isso daí eu não quero trabalhar. É que eu tô indo me dar piada que você fez antes da gente falar. Ah, sim. É uma profissão super digna, sem essa profissão, para tudo. Que é motorista de caminhão de lixo. Aqui no Canadá, quando o caminhão de lixo tem algum problema, você vê o caos que fica em casa, né? É uma profissão essencial aqui no Canadá, né? E que a gente sabe que a maioria das pessoas não faria isso. Não faria. Você só precisa de uma licença de motorista que chama DZ License. É. Segundo o Slice.ca. Sabe quanto que ganha? Até 61 mil dólares por ano. Multiplica por quatro. Seis vezes quatro... É, vinte e quatro. Vinte e quatro. Duzentos e quarenta mil reais por ano. É. Um motorista de... Caminhão de lixo. Ou seja, é uma profissão digna. É uma profissão que é essencial. E é uma profissão que aqui no Canadá é valorizada e é bem paga. E é tudo automatizado também, né? Você vai no caminhão, você puxa as alavancas, o caminhão pega o lixo, vira, né? Um negócio assim, né? Mais automatizado. É, é, é. A gente tá entrando naquela parte que faz muito barulho. Vamos voltar por aqui? É. Outra profissão bem paga aqui no Canadá. E a gente já falou isso várias vezes, mas sempre compensa enfatizar. Encanador. Quer outra? Eletricista. São profissões que aqui são profissões técnicas que dá pra você ter uma carreira. A gente já falou isso várias vezes. A minha esposa, eu tava comentando isso com o Guilherme antes da... A minha esposa, ela tem uma amiga que o marido dela... Inclusive, às vezes eles vêm em casa. Minha esposa sempre sabe com ela. O marido, ele é encanador, trabalha com o serviço público da prefeitura aqui de Porto Conquita. E ele também tem a própria empresa dele. Porque a prefeitura deixa ele ter o próprio negócio como encanador. Ele faz muito dinheiro. Ele é um encanador. Eu sei quanto dinheiro ele faz. Porque no Brasil... Eu tenho acesso ao... Ah, você tem acesso? É, aqui no site. Sabe quanto que ele ganha o encanador? De 33 a 86 mil dólares. 8x4. Quanto que é 8x4? Eu acho que ele ganha mais do que isso. 300 e pouco, né? Mais de 300 mil reais por ano. E no Canadá, você pega quase 100 mil dólares, é um salário bom. 80 a 100 mil dólares, é um salário excelente no Canadá. É, no Canadá é bom ter um salário até um certo ponto. Que depois o Trudeau, ele cobra de você isso aí, né? Tem isso também. O imposto aumenta aqui no Canadá se você ganha muito. É, é. Outra profissão que às vezes a gente recebe bastante perguntas, né? Sim. Bombeiro aqui no Canadá. E olha só. Bombeiro... Ah, você não precisa de faculdade. Hum. Não precisa de college. Você precisa ter uma certificação de primeiros socorros. Você não pode ter histórico de criminal. É. Óbvio, né? Óbvio, né? Você tem que falar bem em inglês. E não passa por faculdade, né? E é uma operação puxada. Porque aqui no canal... Eu tava comentando com o Guilherme. Quantas vezes... Eu joguei essa pergunta pra você na hora que a gente tava passando. Quantas vezes você viu caminhão de bombeiro na rua no Brasil? Toda hora, né? Não, no Brasil. Ah, no Brasil? É. Olha... O incêndio... Não tinha caminhão. É esse que é o negócio. É raro você ver caminhão de bombeiro no Brasil. Aqui você vê a todo momento. A todo momento. Se a gente sai agora e você vê um caminhão. A todo momento. Porque tudo que acontece, assim, quando tem alguma emergência, tudo... O bombeiro que chega primeiro. É sempre o bombeiro que chega primeiro. Mesmo que às vezes é uma coisa, sabe, de saúde... Médico, né? O bombeiro que chega primeiro. É sempre assim. É o bombeiro, duas ambulâncias. É um bombeiro, duas ambulâncias. Sempre. Mas se é o bombeiro, duas ambulâncias e carro de polícia, aí o negócio é sério. Aí esquenta. Aí o negócio já é sério. É. Então, pra fechar, tem também soldador. Soldador é uma das profissões que estão mais em alta demanda aqui no Canadá. Não exige curso. Você precisa fazer aí um treinamento, né? Inclusive, tá escrito aqui, ó. Soldador é um dos empregos em demanda. Mais bem pagos do Canadá. Um dos empregos em demanda mais bem pagos do Canadá. Mais bem pagos. E é mesmo. Você só precisa de colegial completo, que é ensino médio, e uma certificação. É. Pra poder atuar. É. Chega a ganhar 85 mil dólares por ano. Porque é uma profissão que tem um risco e exige uma habilidade. Não é todo mundo que está disposto a trabalhar com isso. É. Técnico em mecânica automotiva. Ganha até 71 mil dólares por ano. Detalhe, você não precisa fazer uma faculdade. Você não precisa ser engenheiro mecânico. Você faz uma faculdade de mecânica automotiva. Você faz um college, na verdade. É. Um college. Vamos dar esse exemplo, né? A gente tem dois amigos aqui em Vancouver, o Rafael Leonardo, que eles eram engenheiros mecânicos no Brasil. Eles chegaram aqui e falaram assim, vou ter que fazer engenharia mecânica tudo de novo para poder trabalhar com mecânica automotiva. É. Vou ter que voltar para a escola 4, 5 anos. Não dá, né? O que eles fizeram? Eles fizeram um curso de college em mecânica automotiva de dois anos. Hoje eles trabalham na área de mecânica automotiva. Exatamente. É. Então, eu acho que isso daí é um exemplo para todo mundo. Essas áreas técnicas, elas são... Essas áreas técnicas, elas são excelentes para... Vamos... Vamos... Aqui tem urso. 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 Não, é verdade. Tem uma amiga, porque agora está inclusive na época que os urso estão querendo realmente comer para embernar. A minha esposa tem uma amiga que mora nessa rua que a gente estava andando aqui. Ou seja, o quintal dela, daqui ó, com essa daqui. Ontem ela mandou uma foto para Tom Volko com o urso pulando. Pessoal, o que a gente não faz para gravar um vídeo bacana, mostrar para vocês a trilha do urso, né? Então é isso. Você que está pensando em vir aqui e a gente recebe essa mensagem com muita frequência. Eu quero ser engenheiro no Canadá, por exemplo. Considere uma área técnica dentro da área que você é de formação na engenharia. Isso daí vai encurtar o tempo seu e também de custo. E é excelente para a imigração. Fique atento. É excelente para a imigração. Hoje, às vezes, tem até mais demanda do que a área que exige a universidade. Exatamente. E paga bem. Vocês viram que paga bem. A gente vai colocar o link para a lista das 20 profissões com todos os detalhes a respeito das profissões na descrição desse vídeo. Exatamente. Então é isso. Muito obrigado. Arrebenta no joinha. Se inscreva no canal. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.